Transcrição e Legendas Pedro Negri Uma aula, digamos assim, de revisão. No sábado nós vamos ter um teste, sábado à tarde, e está previsto também a festa de encerramento, que é todo sábado, né? Último sábado. Tudo bem? Alguma dúvida aí? Aí vamos ser organizadas as reuniões dos grupos de discussão. Vamos ver aí, provavelmente amanhã e depois. Tudo bem? Bom, o nosso tema hoje é Itália. Que é, logicamente, como o tema nosso é fascismo, e frentes populares, o que nós vamos ver em relação à Itália é justamente o problema do fascismo. Queria chamar a atenção de vocês para a importância dessa discussão, porque a Itália é o berço do fascismo, que depois vai tomar conta de toda a Europa. quer dizer, a origem a origem do fascismo está no desenvolvimento de uma determinada situação na Itália, que depois se transforma numa espécie de padrão para inúmeros países. Nós vamos ter aí a Alemanha nazista, nós vamos ter movimentos fascistas em toda a Europa, em todos os países desenvolvidos, e vários países atrasados, como o Brasil, a África do Sul, países onde existe uma classe operária mais... existia naquele momento uma classe operária mais desenvolvida. Então, a importância do debate justamente reside nisso daqui. como apareceu pela primeira vez, que permite, à medida que a gente vai analisando, permite compreender melhor o fenômeno do que quando ele já está completamente estruturado. Se a gente for analisar o nazismo na Alemanha, nós não vamos ter uma compreensão acabada de como isso surgiu, etc. Porque aí na Alemanha nós já temos meio que o fenômeno pronto. Hitler na Alemanha, o partido nazista, eles vão copiar muita coisa do fascismo italiano. Eles vão aprender muita coisa com os italianos. Vocês vejam que Mussolini chega ao poder na Itália em 1922, e Hitler chega ao poder na Alemanha em 1933, 11 anos depois. Quer dizer, nesses 11 anos, que é bastante tempo, foi possível estudar os acontecimentos, analisar, não só o próprio... os próprios dirigentes do partido nazista, mas a própria burguesia mundial analisar o fato do fascismo. que acabou sendo uma coisa bem sucedida. Acabou, depois de várias vicissitudes, várias situações de crise e tudo mais, acabou sendo um êxito da burguesia. Então, quer dizer, num certo sentido, a Itália foi uma espécie de campo de provas, de laboratório, onde foi testado o problema do nazismo pela primeira vez, e que depois vai se espalhar por todo o mundo. E é importante a gente dizer, vamos explicar isso aí depois, com calma, no curso, que o fascismo vai marcar a mentalidade política da burguesia, os métodos de governo, a organização do Estado no mundo inteiro, daí pra frente. Quer dizer, o mundo que nós vivemos aqui tem muito a ver com esse acontecimento aqui inicial do fascismo italiano, depois do fascismo alemão e tudo mais. As técnicas de repressão, policiais, desenvolvidas tanto pelos italianos como depois pelos alemães, elas vão se transformar em padrão dos órgãos repressivos internacionais. Assim como as técnicas militares, uma série de barbaridades que eles criaram e desenvolveram, vão se transformar em barbaridades coletivas, um patrimônio da burguesia decadente a partir da Guerra Mundial. Bom, então o que nós vamos ver aqui é a origem do problema, tá certo? Alguma questão sobre isso daí? Bom, vocês viram aí na exposição sobre a Espanha que a gente começou com uma rápida análise, do desenvolvimento histórico da Espanha. Queria chamar a atenção sobre isso, nós vamos começar da mesma maneira aqui e amanhã também, analisando a formação histórica do país. Porque é impossível, de um ponto de vista marxista, ter uma compreensão adequada de uma determinada etapa política se nós não temos uma análise da formação histórica. por exemplo, não adianta nada você querer analisar a situação política brasileira se você não entende como se formou o país, se ele conseguiu se desenvolver, se ele não se desenvolveu, por que ele não se desenvolveu, quais foram os problemas que foram enfrentados e como eles foram resolvidos ou não no desenvolvimento da história do país. porque tudo isso tem a ver com a questão concreta. Lógico que falando de fascismo, assim como falando de revolução, nós podemos analisar a coisa de um ponto de vista relativamente abstrato, porque não foi só na Itália que aconteceu o fascismo, aconteceu em muitos países no mundo. mas é importante compreender o fenômeno, para compreender o fenômeno concreto, a gente analisar um pouco a história do país. Bom, uma primeira coisa que chama atenção na Itália, quando a gente fala da formação italiana, é o fato do desenvolvimento tardio do capitalismo e do imperialismo italiano. Nesse caso aqui, a Itália tem uma situação parecida, não é igual, mas parecida com a da Alemanha. Enquanto que a Inglaterra fez a Revolução Burguesa no século XVII, os Países Baixos no século XVI, não é a Orlanda, é a Holanda, a França, no século XVIII e a Revolução Francesa do século XVIII. É uma Revolução burguesa universal, quer dizer, ela tem um caráter mundial, contrário dessas duas anteriores aqui, que tiveram um caráter mais local ou europeu, ela tem um caráter universal e é o fim, inicia-se o fim completo do feudalismo. A Itália só vai se transformar num país independente e unificado, quer dizer, realizar a Revolução Burguesa, efetivamente em 1870, depois de um período de um período de guerra e revolução dentro do país que é conhecido como ressurgimento. Que vai de 1859 aproximadamente a 1870. primeira pergunta que é importante para poder compreender essa situação é por que acontece isso com a Itália e nós vamos ver que é um processo muito parecido acontece com a Alemanha também. O problema todo está na natureza do desenvolvimento capitalista italiano. A Itália, como os livros de história explicam, é o berço do capitalismo. É na Itália, em primeiro lugar, que as cidades se desenvolvem primeiramente como resultado da desagregação da ordem feudal, formam-se as cidades, cria-se um capital, cria-se um modo de produção onde predomina o comércio interior, o artesanato, está certo? Isso vai se expandir com o comércio exterior, principalmente com o Oriente, e vão se criar cidades que são centros comerciais e financeiros poderosas, como é o caso da cidade de Florença, principal centro econômico da Itália a partir da Idade Média. O desenvolvimento italiano é muito marcante, não há como negar, a gente pode ver a manifestação desse desenvolvimento no desenvolvimento cultural da Itália. Ao passo que a maioria dos países começa a ter uma língua unificada no século XIV, por aí, começa a se expandir, começa a aparecer uma cultura de maior envergadura. Na Itália, no século XIII, não, perdão, no século XIV, que os italianos costumam chamar de Trecento, você já tem, por exemplo, um Dante Alighieri, maior poeta da Itália, e considerado um dos maiores poetas da história da humanidade. Você já tem uma cultura grande que é um reflexo, um sintoma, digamos assim, uma manifestação do crescimento da burguesia. Na sequência, a Itália vai ser o centro cultural do mundo através do Renascimento, através do Renascimento, que, em um certo sentido, é um desenvolvimento e uma ampliação desse Renascimento do século XIV, que vai se dar principalmente no século XV. Há uma certa continuidade entre uma coisa e outra. Por exemplo, muita gente não conhece, mas em termos de datas, é interessante, a gente vê o seguinte, que o primeiro pintor que anuncia a Renascença, você vê que a Renascença é conhecida, ela tem vários aspectos, mas ela é conhecida sobretudo pelas artes plásticas. É o Giotto que nasce em 1267, século XIII, mais ou menos na mesma época que o Dante, e morre em 1337, século XIV. Há uma ligação direta, uma continuidade direta, entre, por exemplo, esse pintor e outros da época dele, e os grandes pintores do Renascimento, que vai ser sobretudo do século XV. Então, vocês veem que já a Itália, enquanto que em outros países a situação se dava de maneira muito diferente, você tinha um certo renascimento, a partir do século XII, o feudalismo já começa a ter um certo, dentro do feudalismo já começa a ter um certo desenvolvimento da cidade, mas o da Itália é um, digamos assim, é uma vanguarda, é a dianteira desse desenvolvimento capitalista, que se expressa como desenvolvimento cultural também no mundo. os italianos, nós temos que entender uma coisa, como é que se dá a unificação nacional e o processo de constituição de um Estado nacional? Ele não surge do nada. Logicamente que a história tem muitas variantes, mas em se tratando do caso mais específico, aqui tem as fotos, esse aqui é o Giotto, o pintor, considerado um iniciador da pintura moderna italiana, e o Dante Alighieri, que escreveu, como todo mundo sabe, a Divina Comédia. Só um detalhe, já que a gente voltou, na sequência, no século XIV, nasce também o poeta Petrarca, que é considerado como o fundador do humanismo, que vai ser a filosofia dominante na Renascença. Quer dizer, vocês veem que há uma continuidade cultural. Petrarca é também praticamente o fundador, o criador da poesia moderna. Isso aí, na época, hoje em dia é difícil de a gente dimensionar, dada a distância, isso aí é muito pouco falado e tal. Mas foi uma, se existiu uma influência poderosa na literatura mundial foi a influência da literatura italiana, principalmente do Petrarca, em toda a Europa naquele período. Bom, então voltando, o problema da Constituição do Estado Nacional. Logicamente que há muitas variantes, mas em se tratando do Estado capitalista, do Estado burguês, ele se formou na Europa da seguinte maneira. começaram a se constituir centros comerciais, que vão se desenvolvendo de maneira desigual e tudo mais, como parte do processo de desagregação do feudalismo. Os servos começam a sair dos domínios feudais. O feudalismo já é uma parte superior da Idade Média, já é um desenvolvimento econômico muito grande em relação à Alta Idade Média, que é o começo da Idade Média. Mas a desagregação do feudalismo que se dá na Constituição das cidades, elas vão criando uma série de polos que acabam convergindo para a estruturação de um Estado Nacional. O Estado Nacional o que é? É o desenvolvimento da burguesia das cidades. Até um determinado momento, no final da Idade Média, no começo da Idade Moderna, as monarquias elas são, como é que a gente pode dizer? elas são muito mais aparentes do que reais. Por exemplo, na França você tem aí vários reis durante um longo período que a posição deles como rei é uma posição puramente nominal. você tem barões aí, duques, condes, pessoas importantes que dominam amplas extensões do país, extensões territoriais e que tem um poder real equivalente ao da monarquia. A desagregação da monarquia, a desagregação da centralização política na época do Império Romano que tentou reconstituir em diversas oportunidades nunca vai ser reconstituída de fato. As monarquias vão ser fracas. Mas quando a burguesia começa a crescer em vários pontos do país isso fortalece a centralização nacional porque a burguesia sente a necessidade de ter uma participação cada vez maior no poder político nacional uma vez que ela tem interesse na dominação daquele território para as suas atividades uma vez que ela tem interesse em romper com as barreiras colocadas pelos chefes locais os senhores feudais então ela começa num primeiro momento apoiando as monarquias todas as monarquias importantes nesse período elas são importantes e elas conseguem se confrontar com os senhores feudais locais porque elas têm o apoio da burguesia até que num dado momento do seu desenvolvimento essa monarquia se transforma numa monarquia absoluta que é uma espécie de ponto de equilíbrio entre a burguesia de um lado e os senhores feudais do outro a monarquia absoluta é um governo como se fosse independente de todas as classes sociais e todos os atores sociais fundamentais mas na realidade essa independência é produto da força da burguesia que consegue servir como contrapeso ao poder dos senhores feudais em todos os lugares uma boa parte desses senhores feudais estão endividados com a própria burguesia que detém o dinheiro a própria monarquia vai se endividando com a burguesia e a burguesia vai dominando o Estado esse é o processo digamos assim natural de formação do Estado capitalista bom esse processo na Itália ele é interrompido quando ele estava em pleno desenvolvimento por uma crise que é a ocupação da Constantinopla em 1453 pelos turcos Constantinopla sempre foi um centro comercial fundamental e de ligação entre a Europa e Oriente logicamente que pela proximidade os italianos eram os principais não eram os únicos mas eram os principais beneficiários dessa dessa posição geográfica favorável da Constantinopla outras nações do Mediterrâneo até nações que não estavam no Mediterrâneo viam a a cidade como um entreposto fundamental para toda a Europa nas lutas que se travaram aí com os turcos com o Império Otomano participaram franceses participaram os próprios portugueses espanhóis além dos italianos bom isso aqui vai interromper esse desenvolvimento das cidades e vai colocar o país inteiro numa crise oi? a tomada da Constantinopla pelos turcos se vocês quiserem fazer alguma pergunta durante a própria exposição só levantar a mão a gente dá uma paradinha e responde quer dizer o processo de unificação do Estado Nacional ele é abortado por esse por esse fato o comércio é interrompido né embora logicamente que a burguesia das cidades que já são ricas elas continuam sendo uma burguesia rica muitos são banqueiros etc e tal mas o processo de desenvolvimento propriamente dita das várias regiões e das cidades é completamente interrompido e na Itália não se formam o Estado Nacional há tentativas de formação do Estado Nacional né mas todas essas tentativas são abortadas pela intervenção dos países vizinhos França Espanha e Áustria a Itália vai permanecer dividida e vai permanecer num certo sentido colonizada pelos países vizinhos até 1870 então isso daí impede esse desenvolvimento político que vem depois dessa crise econômica impede o desenvolvimento capitalista pleno da Itália tá certo bom alguma dúvida até aqui vamos dar uma paradinha para reflexão ver se alguém tem uma Oi a burguesia italiana chegou a constituir uma indústria já nessa época eles começam a constituir uma indústria a Itália a Itália do século 15 é muito desenvolvida para a época por exemplo a gente vai ver aí que há um desenvolvimento extraordinário da da arquitetura né os papas os papas do século 15 realizam toda uma renovação da cidade de Roma tudo isso é uma indústria assim como a pintura e a arquitetura dos grandes mestres e tal que é muito idealizada se você ver por aí era uma indústria também por exemplo quando você pegava aí um Michelangelo um Rafael Sanzio ele era o dono de uma empresa de pintura ele não era um um artista no sentido do do romantismo que fica ali no na relva vendo as estrelas e tal bom nem os românticos eram também completamente assim tudo isso é uma idealização eles eram digamos assim pequenos ou médios empresários capitalistas eles viviam lá na disputa pela pela clientela então um 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 burguês rico contratava um para botar um palácio em pé outro para pintar dentro do palácio outro para fazer isso outro para fazer aquilo e eles tinham uma empresa para fazer essas coisas eles não faziam nada sozinhos eles tinham se você for ver por exemplo no detalhe um pintor como o Michelangelo por exemplo ele tinha pintores que pintavam uma parte da coisa para ele pessoas que faziam o desenho se tratando de pintura porque ele era sobretudo um escultor ele tinha trabalhadores que construíam um andame era uma empresa como se fosse uma empresa de construção civil só que ele produzia ao invés de produzir simplesmente um prédio que ele também produzia o prédio eles produziam uma pintura produziam uma escultura produziam um painel produziam o interior de um determinado local e tal então quer dizer tinha sim um desenvolvimento industrial tinha desenvolvimento da indústria de armamentos na Itália as guerras italianas do século 15 e 16 entre as cidades mostra bem isso daí tinha muita coisa indústria do livro e muitas outras com certeza a agricultura estava se transformando em uma agricultura mais capitalista e tudo mais tinha um comércio intenso de sedas tecidos especiarias e tal com o oriente e tudo mais agora nós temos que levar em consideração que essa indústria do ponto de vista do desenvolvimento capitalista é o primórdio do primórdio da indústria não é nem a manufatura é uma indústria em grande medida artesanal e que o que predominava nesses países era o capital comercial e bancário e não industrial o capital industrial ele vai predominar a partir do século 18 e principalmente a partir do século 19 depois da revolução industrial eu gostaria de saber o seguinte os turcos qual era porque na realidade os turcos até essas alturas não aparecem na história e de repente ele surge tomando aí Constantinopla e qual era a estrutura dos turcos qual era eu sei que aí nós vamos voltar na história da Itália mas já que você está falando mais ou menos rapidinho uma pincelada sobre os turcos os turcos eles vão ser o país islâmico que vai ter o maior desenvolvimento nesse final da idade média nós temos que levar em consideração que os árabes que eram um zero à esquerda do ponto de vista político social econômico e tudo a partir do surgimento do islamismo começam a criar um império árabe esse império árabe vai decair e vai ser herdado pelos turcos que vão dominar uma boa parte dos países árabes o império otomano vai ser formado pela Arábia Saudita toda maioria dos países árabes vai estar aí dentro então os turcos eles são uma potência também comercial num certo sentido a gente poderia dizer até que pela unidade política e pela continuidade do desenvolvimento do mundo árabe e muçulmano embora os turcos não fossem o setor mais desenvolvido culturalmente mas acaba tomando conta de tudo até mais desenvolvido do que o ocidente é uma história que se desenvolve paralelamente à história europeia no certo sentido logicamente que há muitos pontos de de ligação porque os árabes vão invadir a península ibérica vão invadir os balcãs os muçulmanos vão invadir os balcãs quer dizer há uma uma pressão sobre a Europa que está em rumo ao desenvolvimento capitalista da parte desses países que tem um certo desenvolvimento inclusive superior no final da idade média começo da idade moderna os espanhóis e portugueses vão expulsar os árabes da península os árabes são definitivamente expulsos de toda a Europa e a Europa se consolida mas continua a haver essa pressão e a tomada da Constantinopla é um exemplo disso porque os turcos tomam a cidade que era a sede do império romano dito império romano do oriente que era uma cidade muito poderosa muito importante depois eles não conseguem avançar para a Europa que era a ambição deles eles são derrotados em vários enfrentamentos militares e a coisa fica paralisada entre os dois blocos o império otomano não vai ter um desenvolvimento como a Europa nada parecido vai ter um longo período de estagnação e vai desmoronar completamente o último ato da decadência do império otomano na primeira guerra mundial quando eles participam da guerra ao lado dos alemães que já nessa altura tem uma grande influência sobre a Turquia e o império otomano esse negócio de que eles não aparecem na história é porque digamos assim a história fundamental do mundo é a história do desenvolvimento do capitalismo que se dá na Europa há muitas concepções aí da história que são idealistas que querem dizer que o desenvolvimento do do sei lá da população nativa da Austrália e da França tem o mesmo peso na história da humanidade o que patentemente absurdo mas o fato é que quando você vê a história da humanidade de conjunto não é que não exista a história do outro lado oriental há toda uma história mas é uma história em grande medida de estagnação de retrocesso enquanto que a Europa se desenvolve e o eixo em torno do qual vai se desenvolver o capitalismo que vai tomar conta do mundo é a Europa portanto a história europeia tem logicamente que um papel principal na compreensão do mundo todo o capitalismo depois vai modificar a situação de todos os países do mundo então isso aí é eu ia com relação a as colônias italianas nesse não nesse momento não tem colônia nenhuma italiana a Itália é um país de poucas que teve poucas colônias mas essas colônias são posteriores aqui tem uma situação marcante seria a formação dos estados qual seria a necessidade da burguesia com a formação dos estados se isso não ia atrapalhar no seu desenvolvimento econômico ou seria ao contrário não não a constituição do estado nacional primeiro e a dominação da burguesia sobre o estado nacional são uma das alavancas mais importantes para o desenvolvimento do capitalismo nós temos que entender o seguinte se você pegar um país vamos pegar um país que sempre teve uma vocação digamos assim vocação unitária que é a França para a gente entender um pouco melhor esse problema aqui que eu acho que é um problema teórico fundamental fiz um mapinha da França aí isso 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 aqui está bom porque até tem os países em volta está tudo tá veja só a França ela constitui uma unidade cultural até certo ponto humanidade política e tudo mais já no Império Romano isso daqui era digamos assim a parte mais importante do Império Romano a dominação da França e depois logicamente da Itália e da Península Ibérica e também aí os os romanos tinham sua dominação oriental e tudo mais aqui estão os bárbaros né países baixos Alemanha nem falar na Dinamarca etc e tal Reino Unido tudo isso daí era eram os selvagens da época né a cultura era a parte culta digamos assim civilizada era a parte que hoje nós diríamos Europa Latina os alemães eles um problema da do recalque cultural alemão né que aparece que aparece muito no nazismo é isso daí né que eles são os enquanto que aqui tinha uma civilização eles ficavam tirando pedra do lado de cá né os romanos procuraram estabelecer um um muro aqui né mais ou menos para impedir o a selvageria de entrar no negócio então quer dizer a França ela já era uma unidade política de antes né do império romano não era no império romano não era toda a França que é hoje mas era já uma coisa aproximada quando entra em colapso o império romano as tentativas de restabelecimento do império romano todas se dão aqui através de dos bárbaros que foram ocupando esse espaço né então aí são os reis a gente estuda né na história tem primeiro os reis merovinchos depois carolinchos né e finalmente os capetianos mas vocês veem que essas monarquias são uma forte tendência centralizadora que existia numa época em que a centralização era muito difícil de se desistir tá certo bom o que que acontece acontece aqui quando a idade média chega no seu apogeu você tem aqui estabelecido depois de muitas invasões e crises etc e tal você tem estabelecido aí os grandes senhores feudais então você tem por exemplo o rei em Paris na região de Paris que controla uma parte da França né você tem outras partes que são controladas por outros potentados feudais por que que isso daí era um problema para o desenvolvimento do capitalismo problema número um a livre circulação de mercadorias era obstaculizada pelo fato de que havia fronteiras internas dentro do país você ia passar vamos supor que você quisesse ir daqui até aqui você ia passar por dois ou três reinos reino não condado ducado seja lá o que for onde o dono do pedaço que era praticamente dono mesmo podia cobrar de você o que você quisesse até levar embora a sua mercadoria ia te deixar no meio da estrada então quer dizer era um problema para o comércio quanto mais obstáculo mais difícil de você ter um desenvolvimento capitalista e os capitalistas o que que eles querem movimentar o dinheiro e a mercadoria né esse é o primeiro fato o bloqueio era enorme isso aqui vai aparecer também na Alemanha nós vamos ver amanhã onde a burguesia não conseguindo fazer a revolução burguesa no século XIX ela chega num acordo com os os príncipes e tal a Alemanha está dividida em cento e lá vai fumaça estados diferentes então eles criam os alemães o que é conhecido como vocês devem ter visto esse nome já Tzolverhain a Tzolverhain é a união aduaneira de todos esses cento e pouco estados que a burguesia força que acontece então você precisa de um contrato para que os capitalistas em pleno século XIX possam fazer circular a mercadoria ali dentro e também bloquear as mercadorias que vêm de fora na medida do interesse deles aqui você tem um mapa de um determinado momento o que é isso aqui ano mil então você tem aqui o Ducado da Normandia que foi criado pela invasão dos famosos vikings na na França isso daqui vai ser uma dor de cabeça para os franceses durante a vida toda da França porque o Duque da Normandia que são as pessoas que ocupam a Inglaterra e na verdade são os fundadores do Estado Britânico Moderno eles vão ser uns competidores do do rei que está aqui seria esse azulzinho aí você tem esse tem esse Anjou Bretanha Aquitaine Gascogne Toulouse quer dizer vocês imaginem como é que era você ter um uma atividade comercial num país dividido desse jeito uma coisa totalmente louca segundo problema não tinha lei o rei não conseguia impor uma lei a todos esses esses malucos que dominavam o país cada um tinha sua própria lei então por exemplo se esse aqui decidisse matava todo judeu que passasse por aqui então o judeu não ia vamos supor o outro falava pode passar por aqui mas tem que dar metade do produto para mim o outro passava por cima de todas as coisas e prendia todo mundo e extorquia o cidadão então não existia o famoso estado de direito não existia o que hoje em dia o pessoal chamaria de garantia jurídica segurança jurídica para a existência do capital claro que o capital existia apesar da falta de segurança jurídica do reino da arbitrariedade mas era uma luta muito grande né quem queria garantir que o cidadão podia fazer a BCID ninguém né então o cidadão saia de navio aqui para vir aqui o que ia acontecer aí era muito inseguro então a unificação nacional também ela visava criar um estado onde a legislação garantisse o funcionamento do capitalismo quer dizer eu tenho uma propriedade não é um funcionamento abstrato vamos supor eu sou um grande capitalista vendo ouro eu quero vender ouro para todos esses lugares aqui só que eu quero uma garantia de que a minha mercadoria atravessando a fronteira de qualquer um desses dessas repartições aqui ela vai chegar lá vai ser vendida vai ser garantida por alguém quem que vai garantir eles logo perceberam que com os duques e tudo mais ninguém tinha garantia nenhuma principalmente à medida que o capital crescia enquanto você tem uma lojinha lá até aí também quem que vai você está na cidade a cidade tem um dono meio que a coisa tem um funcionamento normal mas à medida que o capital começa a crescer que a circulação de grandes montantes de dinheiro de mercadorias isso começa a se transformar num grave problema então o que que acontece os capitalistas a começar por aqui eles começam a apoiar o poder real quer dizer o rei não vai governar e fazer tudo que eles querem mas a política seria a seguinte melhor que haja alguma lei do que nenhuma quer dizer é melhor que haja regras por pior que essas regras possam ser é daí que nasce a necessidade do Estado Nacional e à medida que a burguesia vai se fortalecendo e ela vai apoiando o poder central esse poder central vai derrubando gradativamente né o poder desses senhores da guerra locais aqui esse processo na França ele vai ser concluído apenas finalmente com a revolução francesa que vai acabar de vez com esse negócio mas o grosso da tarefa de constituição do Estado Nacional centralizado é feita na monarquia absoluta principalmente Luiz XIII e XIV XIII, XIV, XV e até XVI vamos dizer assim os quatro últimos reis da França eles levam a centralização muito grande um dos grandes realizadores dessa centralização é o cardeal Richelieu né que impõe o poder real a vários acho que ele destrói totalmente o poder da Normandia Bretanha vários lugares ele acaba inclusive com um acordo que tinha antigamente que era que os protestantes que algumas cidades tinham autonomia né então não sei se vocês ouviram falar aparece quem leu o livro quem teve a felicidade de ler o livro os três mosqueteiros vai ver lá que tem um cerco a cidade protestante de La Rochelle né feita pelo cardeal Richelieu que foi um cerco terrível ele quase matou a população toda de fome aquilo lá é parte do esforço né da política do Richelieu para acabar com toda a autonomia local ele acaba com boa parte da autonomia dos poderosos aí que ficam reduzidos a se subordinarem ao poder local aí gradativamente os reis eles vão estabelecendo aqui autoridades nos locais por exemplo juízes que é uma reivindicação da burguesia que tem um juiz que seja que responda ao poder central não ao poder local coletores de impostos também do poder nacional porque esses coletores de impostos eles tinham uma regra podia ser até dura mas pelo menos você não era você não vivia na insegurança total tá certo e por isso a burguesia vê o poder real como ao contrário do que muita gente pensa uma boa parte da burguesia inclusive os iluministas achavam o poder real uma maravilha não achavam uma coisa ruim é só no momento final que quando esse poder entra em decadência quer dizer ele começa a ceder terreno de novo para os potentados feudais que esse poder se desmoralize e a burguesia decide que não vai mais tolerar o absolutismo por exemplo um sintoma importante disso daí na literatura era uma das principais peças do Molière que era uma pessoa protegida do rei Luís XIV ele monta uma história que é o como é que é o nome da peça bom escapou aqui um cidadão dá um golpe no outro um golpe muito feio dá um golpe toma toda a propriedade dele então é o tartufo o tartufo dá o golpe no patrão dele no dono das coisas toma toda a propriedade dele e no momento final da peça ele está vindo com o oficial de justiça para executar a tomada da da propriedade de maneira que era uma coisa golpista desonesta que ele fez um golpe aí o que acontece chega lá está o oficial de justiça do rei o tartufo e o patrão dele aí eles começam a discutir daí o oficial de justiça manda prender o tartufo em vez de executar a ordem judicial então ele fala por ordem do rei né você está preso e a propriedade vai ser devolvida para ele porque o rei ele é justo inimigo de toda mentira de toda hipocrisia quer dizer a burguesia viu o poder real mesmo arbitrário como sendo uma coisa a favor né do você vê o próprio Molière coloca tudo bem que ele era patrocinado pelo rei ele tinha que puxar um pouco o saco do rei mas mesmo assim é uma convicção né não é uma uma coisa artificial eles realmente acreditavam nisso todos os artistas franceses do século XVI XVII principalmente do século XVII que é quando há um grande desenvolvimento da cultura burguesa na França todos eles vinham na monarquia uma garantia inclusive da sua própria liberdade como artistas né enquanto que havia muitos setores reacionários igreja etc e tal eles se apoiavam no rei curiosamente os reis eram mais progressistas do que a igreja esses reis né e do que os barões e tudo mais eles inclusive patrocinavam aí os artistas e tudo então quer dizer o problema da formação do Estado Nacional é isso depois você tem o seguinte problema à medida que o capitalismo se desenvolve os capitalistas voltam os olhos para o mercado externo né então eles pensam assim vamos vamos aqui comercializar com a Inglaterra aí mas para você comercializar aí outro problema outro Estado outra lei mas um Estado Nacional centralizado que tem forças armadas tem poder político pode estabelecer regras adequadas para o comércio internacional também bom mais para frente vai vir a necessidade de dominar colônias e tudo mais quer dizer o Estado Nacional ele acaba se transformando e ele é desde um primeiro momento no principal fator de desenvolvimento do capitalismo o desenvolvimento do capitalismo não é um fenômeno puramente econômico à medida que ele cria o Estado Nacional a economia assume forma na política e a política assume um papel preponderante né preponderante não sobre a economia mas como parte da economia isso aqui é muito importante para que a gente possa entender é a formação social em geral né logicamente que nenhuma monarquia conseguiu acabar com totalmente com o feudalismo embora tenha dado a sua contribuição para isso né só a revolução é que acaba com o feudalismo totalmente na França por isso que Marx assinala isso é muito importante da gente entender que a revolução ela acaba com os resquícios últimos resquícios do feudalismo quer dizer não é que você tem um país puramente feudal aí vem uma revolução e páf acaba com tudo isso é impossível de acontecer você tem um longo período de deterioração do feudalismo onde você já tem uma monarquia que em certo sentido ela já funciona como um instrumento capitalista onde o capitalismo já se desenvolveu no interior daquele sistema social arcaico né e a revolução é o último ato que liquida digamos assim que vai liquidar a fatura vai zerar a coisa toda né eu queria só fazer uma pergunta mesmo o sistema que a gente viu do feudalismo o clero agia muito sobre os camponeses no seu modo de vida e com a construção do estado os camponeses do campo já foi perdendo já os seus recursos tendo que ser conserto para trabalhar na cidade aí eu queria saber assim qual foi o papel do que a posição que o clero tomou com a formação dos estados ele começou a ajudar na política de cada estado ou ele se manteve na unificação de cada estado com guerras e expansão religiosa o clero ele tem papéis diferentes no decorrer da história em cada uma das épocas agora uma coisa importante para a gente entender sobre a igreja é que a igreja mesmo nos períodos mais complicados da idade média ela foi durante muitas etapas a única organização centralizada que existia enquanto a unidade política do império romano se desfazia a igreja que já havia subido ao poder no final do império romano ela se mantém como uma burocracia organizada as primeiras monarquias francesas a única burocracia sobre a qual elas podem se apoiar é a igreja são os padres os padres estão em todas as cidades os padres estão organizados respondem a um comando central e fazem uma aliança com a monarquia e dão sustentação a essa monarquia porque para eles também interessa porque senão a igreja fica à mercê do do senhor feudal local ou seja de qualquer um é um poder centralizado já é mais fácil de você chegar no entendimento é por isso que aparece num dado momento da idade média a figura do rei por direito divino quer dizer a igreja vai lá e dá sua bênção à monarquia por quê? porque a monarquia é um fator de sustentação da igreja bom nesse período que nós estamos vendo da unificação e tudo mais até antes da revolução a igreja uma boa parte dela ela é um instrumento também do Estado em cada lugar é uma coisa diferente por exemplo na medida que a Espanha primeiro que a Espanha domina a igreja católica os franceses eles criam uma certa independência sem romper com a igreja da igreja católica francesa então por exemplo a igreja católica francesa ela se divide entre duas alas uma ala que é conhecida como como é que é? eu não me lembro agora o nome que é uma ala que responde aos romanos é uma coisa assim como transalpina quer dizer a igreja que responde ao poder que está além dos Alpes em Roma e a igreja galicana que é uma igreja que responde principalmente ao rei por isso que nós vamos ver figuras eclesiásticas francesas defendendo o Estado francês contra outros os franceses inclusive por orientação da igreja francesa eles vão fazer aliança com os países protestantes contra os países católicos contra a Áustria império germânico e contra a Espanha quer dizer a igreja é meio que nacionalizada uma parte dela é cooptada digamos assim pela burguesia local então o papel da igreja é esse daí agora é o tal negócio uma coisa é a monarquia que é se apoia ainda fundamentalmente sobre a classe latifundiária dos senhores feudais sobre o feudalismo outra coisa é a revolução a revolução vai entrar num choque total com a igreja porque a igreja assumiu uma posição abertamente contra a revolucionária inclusive a revolução francesa vai confiscar como aconteceu na Inglaterra a propriedade da igreja dividir as terras da igreja entregar os camponeses e tudo mais fala é o seguinte o Rishila é o cardeal de Shiguiê né é ficou pra mim ficou eu me perdi de repente eu não encaixei ele em que tempo que ele aparece em qual desses ele aparece ele aparece no século 17 na monarquia absoluta e ele dá uma contribuição muito grande para consolidar a monarquia absoluta o rei da França nesse momento é Luiz XIII bom vamos seguir porque senão não é que a gente nem termina hoje não vai terminar nunca essa exposição continuando aqui com a história da Itália no século XVIII no século XIX bom no final do século XVIII nós temos um divisor de águas muito importante que é a Revolução Francesa só um outro só um perguntinho só um pezinho a Revolução é uma bombarde eu não sei se desculpe mas a Revolução Francesa ela é realmente o centro da 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 nossa história ela é realmente o maior fator de evolução da nossa história é do desenvolvimento capitalista sem dúvida ele é um acontecimento que é um divisor de águas no mundo todo ela abala definitivamente toda todos os aspectos de feudalismo e vai introduzir a dominação capitalista de um ponto de vista geral mundial Marx tem um texto sobre a Revolução o desenvolvimento da Revolução burguesa onde ele mostra que são três etapas da Revolução a primeira etapa com a Revolução nos Países Baixos que ele fala que é uma Revolução que tem uma importância fundamentalmente local depois a Revolução inglesa que tem um alcance europeu e a Revolução francesa que tem um alcance universal geral quer dizer com a Revolução burguesa com a Revolução francesa a burguesia digamos assim se encaminha para tomar o poder completamente no mundo e isso daí vai abalar profundamente todas as estruturas políticas na Europa se a gente for fazer qualquer tipo de análise histórica nós temos que pegar uma data como essa da Revolução francesa e ver o desenvolvimento do país a partir daí porque isso influenciou o desenvolvimento de todos os países do mundo sem nenhuma exceção a partir da Revolução francesa que vem a independência do Brasil e de todos os países da maioria dos países da América Latina é a partir da Revolução francesa que entra em colapso o feudalismo em toda a Europa quer dizer a importância é enorme não dá para analisar nada sem levar em consideração isso daí na Itália bom a Revolução francesa ela assume um caráter de mudança na Europa ainda com o o império de Napoleão Napoleão ocupa a maior parte dos países europeus ocupa também a Itália está aqui o homem na melhor na melhor foto da época que é essa daqui ele o que que ele faz ele se junta com os italianos os jacobinos italianos patriotas italianos e ele cria um reino unificado da Itália que não é totalmente unificado mas engloba boa parte da Itália atual num certo sentido ele é o criador da Itália moderna dentro da Itália mesmo quando o o império napoleônico cai há muita oposição muito muito ódio contra a ditadura napoleônica e tal mas posteriormente os italianos vão se dar conta de que ele foi o primeiro a reconstituir ou constituir né uma unidade política que vai ser a matriz da unidade política italiana que vai se dar 60 anos depois de Napoleão aproximadamente na Itália assim como em outros vários países da Europa Napoleão também ele faz aquela faxina na no no detrito feudal né ele acaba com a a a legislação feudal local paroquial etc e tal impõe na maior parte da Itália o código napoleão que a grande é a mola mestra da revolução burguesa nas estruturas políticas e sociais de vários países né que é o código civil que é a grande aspiração da burguesia era justamente isso daí que tivesse um código civil que garantisse o direito né o estado o estado de direito tem a ver principalmente com os direitos políticos mas na cabeça da burguesia que é a cabeça que conta nessa história o estado de direito é o direito civil é o código napoleônico né que garante que o cidadão possa comprar vender juízos e tal permite o funcionamento organizado e regrado do capitalismo então isso daí é toda uma revolução né na verdade a revolução democrática na Itália começa justamente com a ocupação francesa da Itália que é uma ocupação vejam vocês curiosamente né que foi muito rejeitada por vários setores italianos por patriotismo né ocupação estrangeira etc e tal mas ele abalou profundamente a dominação dos reizinhos e tal dos príncipezinhos italianos e deu acabou também com a base feudal deles e dá início a uma completa revolução social e econômica bom aí rapidamente né Napoleão cai em 1914 em 1814 15 cai duas vezes né cai levanta e cai de novo da derrota napoleônica vem o o mal fadado o congresso de Viena vários países em vários países os povos haviam se levantado contra o império napoleônico considerado como uma ditadura brutal mas para que eles apoiam as monarquias para se libertar do império napoleônico eles caem curiosamente né por isso a aliança com a direita é sempre um problema sob o domínio de gente muito pior que o napoleão o grande líder da reação política na europa toda é o conde meternick da áustria uma coisa curiosa sobre o meternick meternick ele é o digamos assim a pessoa mais importante da reação da contra-revolução e da reação feudal na europa depois da revolução francesa ele tem um longo período de dominação a áustria é um estado importante unificado católico né e ele tem uma predominância a francia que é o principal poder europeu está derrotado onde acontece a revolução e a liderança alternativa contra-revolucionária é a áustria e o a personagem que domina todo o ambiente político é o o meternick primeiro-ministro da áustria né uma coisa curiosa sobre isso é que a monarquia brasileira que tornou o Brasil independente de portugal e deu uma e criou um estado constitucional era aliada da da monarquia austríaca a princesa leopoldina era filha do imperador da áustria e portugal era meio que protegido digamos assim do do congresso de viena e da reação austríaca né mas aí o o príncipe dom pedro o príncipe dom pedro né herdeiro da casa real portuguesa que deveria ser extremamente absolutista e tal ele vai aparecer na história como um príncipe digamos assim grosso modo liberal né contrário do que a historiografia brasileira apresenta porque ele fechou ele deu o golpe de estado né de 1824 e fechou a constituinte mas é importante notar que ele fechou a constituinte mas ele outorgou uma constituição de qualquer maneira quer dizer a missão dele era ter um um uma monarquia constitucional e não uma monarquia absoluta e ele fez a mesma coisa com Portugal também combateu o irmão e em 1931 36 eu acho ele trava uma guerra contra as forças absolutistas em Portugal né ele é considerado em Portugal como um grande defensor da democracia contrário do que se pensa no Brasil né tá lá em Lisboa né uma das principais praças da cidade que é a praça do Rocio tá lá uma gigantesca estátua de D. Pedro I D. Pedro IV de Portugal onde ele aparece como libertador democrata etc aqui no Brasil ele é tido como como ditador e autocrata né uma curiosidade aí pra gente marcar bom o congresso de Viena restabelece a situação anterior esse aqui é o príncipe de Metternich né principal político da restauração você tem o mapa da divisão italiana Napoleão meio que tinha limpado tudo isso daí tinha até deixado algumas pessoas no poder e tudo mais o Papa por exemplo mas o poder tinha sido liquidado em grande medida ele tinha num certo sentido unificado a Itália quando termina o Império Napoleônico a situação volta a estaca zero né essa região que vocês estão vendo aqui cor de laranja que inclui inclusive Veneza e tudo isso daqui é a região de dominação da Áustria os austríacos são os grandes vencedores junto com os russos né eles reestabelecem o poder vocês vejam que interessante os austríacos eles tem todo o norte da Itália a região mais importante do país eles reestabelecem os estados pontifícios quer dizer os estados papais essa parte aqui fica sob a dominação dos Bourbons uma monarquia ultra-reacionária né e se eu não estou enganado essas partes verdes aqui são independentes mas ficam também divididas cada uma né uma unidadezinha e tal bom isso aí vai levar logicamente a inúmeras rebeliões e crises a partir desse momento a Itália é um país de completa instabilidade política nós vamos ter revoltas e rebeliões em 1800 na década de 20 na década de 30 que vão culminar em 1848 a revolução de 1848 ela tem como um dos centros justamente a Áustria né há uma rebelião enorme no Império Austro-Húngaro da Hungria há uma guerra enorme segundo Marx os húngaros são a principal força de luta contra o absolutismo contra as monarquias na Europa ele elogia muito os húngaros os comandantes militares etc e tal escreve vários artigos sobre isso daí se não me engano na Nova Gazeta Renana explicando e apoiando os húngaros contra a Áustria porque ele entendia que a derrubada da monarquia austríaca era um enorme progresso que de fato era no sentido do estabelecimento do poder da burguesia em toda a Europa então eles enfrentam esse levante eles enfrentam um levante na própria Áustria assim como há um levante na Alemanha uma revolução na Alemanha uma revolução na Áustria então fica comprometida a dominação austríaca na Itália e a Itália tem uma revolução enorme os revoltosos aqui derrubam o governo aqui tomam conta da maioria dos lugares e tudo a coisa escapa totalmente do controle a hora que o Metternich consegue derrotar os húngaros e controlar a revolução interna eles voltam e reestabelecem a dominação austríaca com muita maior violência e muito mais repressão os austríacos vão apoiar aqui os poderes locais para reprimir violentamente brutalmente os italianos e isso já é o início da reunificação italiana digamos assim esse é o ponto do ponto de vista da mobilização popular da revolução popular é o ponto culminante da crise dessa dominação bom finalmente em 1859 eles tentam aqui um detalhe importante eles tentam a unificação também nesse momento e uma importância muito grande tem esse esse tiquinho aqui geográfico que é um reino independente da casa de Savoy a Piemonte e é daí que vai surgir a unificação italiana é uma parte muito moderna da Itália nesse momento mais desenvolvida unificada etc e tal e que luta pela unificação italiana tem um exército tem uma boa organização militar e tudo mais eles se juntam com esses esses outros independentes aqui para liberar o restante da Itália e acabam sendo derrotados em 1859 estoura a segunda guerra pela independência italiana que vai ser vitoriosa em 1861 e dessa vez eles não conseguem conter a a revolução com uma novidade se no primeiro momento a esquerda italiana que também estava mal organizada ela se recusa a uma aliança firme com os setores monarquistas independentes porque eles querem uma república os outros querem uma monarquia dirigida pela pela casa de Savoia na segunda guerra de independência todos eles se juntam para derrotar os austríacos e os outros setores que impedem a unificação italiana então nós vamos ver quando a gente ver episódios desse acontecimento revolucionário que uma grande participação tem o exército garibaldino conhecido na época como camisas vermelhas se vocês tiveram a oportunidade de assistir o filme extraordinariamente bom o leopardo vocês vão ver ele retrata bem o ambiente inclusive retrata que uma parte da aristocracia se junta aos garibaldinos no filme o personagem principal um dos personagens principais que é o o sobrinho de um poderoso senhor feudal da Sicília ele ingressa na milícia garibaldina como ele é um aristocrata num dado momento do filme ele aparece numa festa que o tio está dando onde aparecem também os militares ligados a aristocracia que estão lutando contra contra os austríacos e tudo mais e aí tem aquela saia justa na mesa porque um fala do garibaldi ele vai com um lenço vermelho causa maior quer dizer as relações não eram muito cordiais mas o garibaldi abre mão da ideia da república e luta pela instituição de uma monarquia unificada italiana que é o que vai acontecer a Itália é unificada e tem como rei da Itália a casa real do Piemonte uma personagem muito importante desse pouco conhecida mas importante é o primeiro ministro do rei da Itália o conde de Cavour é um nome francês ele mesmo tinha educação francesa e tudo ele é um liberal de direita mas ele tem um papel importante no sentido de fazer com que a monarquia se aproxime da esquerda o papel que o Bismarck teve na unificação alemã ele teve na unificação italiana Bismarck era um racionário total ele também era direitista mas era um tipo mais liberal que contribui para para o estabelecimento de uma unidade geral eles derrotam também a igreja católica está aqui o conde de Cavour eles derrotam a igreja católica e os republicanos que dominam naquela região dos estados dominados pelo Papa eles querem arrancar a igreja do mapa varrer do mapa e aí o o vários setores aí impedem esse desenvolvimento há um enfrentamento entre os exércitos do Papa e os exércitos revolucionários onde o exército do Papa é totalmente esmagado quer dizer para acabar com a igreja católica ali era não estava totalmente garantido mas eles acabam não fazendo isso daí aí o Papa estabelece uma política que vai durar durante muitos anos se não me engano Pio VI será? não me lembro qual é o Papa ele estabelece uma política que é a política do abstencionismo político dos católicos ele ordena aos católicos de não participar na vida política italiana isso aí depois vai ser revertido mais pra frente mas durante muitos anos isso daí se mantém o Papa fica ali meio que refém da situação sem poder político nenhum a monarquia estabelece a sede real em Roma então Roma que era a cidade do Papa se transforma em cidade do Estado unificado não a autonomia do Vaticano vai ser garantida só depois do golpe do Mussolini pelo próprio Mussolini no Acordo de Latrão até aí o Papa está lá encurralado pelos republicanos bom nesse ponto da história aqui é importante a gente assinalar o seguinte o Estado Unitário Italiano ele é uma formação justamente pelas circunstâncias que a gente descreveu aqui os obstáculos ao desenvolvimento industrial e tudo ele é uma formação digamos assim burguesa até é realizada a revolução burguesa é realizada a unificação essa unificação leva a liquidação da estrutura agrária feudal sem a qual não há desenvolvimento capitalista é aquilo que o Marx chamou de via prussiana o latifúndio não é liquidado por uma revolução burguesa mas é transformado no empreendimento capitalista por cima com a ajuda do Estado esse é um processo que também vai ser relativamente lento que vai retardar ainda mais a constituição da industrialização da Itália e ele vai estar completo aproximadamente no final do século 19 ele vai se dar a partir do ressurgimento da independência italiana mas ele vai se completar no final do século 19 o principal sintoma desse processo é justamente a onda a enorme onda migratória de italianos para as Américas Brasil Argentina Estados Unidos é uma migração em massa o que que é essa migração essa migração é a liquidação da propriedade feudal e portanto também dos camponeses em grande medida né que eram dominados por essa propriedade feudal que ficam sem terra sem trabalho sem perspectiva e o Estado italiano vendo que a situação é dramática organiza aí até certo ponto a gente poderia dizer uma espécie de deportação da população excedente para os países da América né os brasileiros aqui que vieram principalmente para São Paulo né uma parte da minha família está entre esses aí vieram por causa dessa evolução né da propriedade agrária de ser uma propriedade feudal para uma propriedade capitalista que causou o drástico excedente de mão de obra aqui tem esses mapas né 1860 aqui já se dá né a unificação Piemonte onde fica Turim uma das principais cidades industriais da Itália Milão na Lombardia isso o último reduto é o é o estado papal né então isso aí vai ser prevolta lá no os franceses eles defendem a manutenção do estado papal que vai cair 68 não sei ah 70 que é com a derrota de Napoleão III diante da Prússia né que é onde se consolida a unificação italiana quer dizer foi o último né os estados papais foram os últimos foi derrotado porque a derrota dos franceses debilitou a guerra franco-prussiana que leva a unificação alemã e a queda do bonapartismo na França permite também a derrota desse processo permite a derrota dos exércitos do papa aqui vai ficar faltando uma parte a região do Tirol ali não estou vendo aqui vai ficar os italianos sempre tiveram como reivindicação histórica a incorporação da Dalmácia que eles consideravam como parte da Itália que os austríacos teriam tirado vai ter uma grande crise por causa do filme e Trieste bom então vocês veem que é um processo complexo né e não apenas complexo como ele chega relativamente tarde no caso da no caso da Itália é ainda mais contraditório e complexo do que na Alemanha né porque na Alemanha o desenvolvimento anterior do capitalismo permite uma unificação muito mais sólida muito mais coerente do que a unificação italiana que é feita numa certa medida através de vários acordos etc e tal e a gente vê a demora da consolidação do desenvolvimento capitalista da liquidação do latifúndio né do remanescente dos remanescentes do feudalismo até no século 20 o sul da Itália é uma região que vai ter dificuldade de desenvolvimento bom esse é o cenário para para a crise que nós vamos ver com o com o fascismo né o fascismo é a crise do regime político formado acabadamente em 1870 primeira coisa que a gente tem que falar sobre esse regime político é que ele até certo ponto ele é um híbrido o que acontece também na Alemanha né ele é uma monarquia parlamentar mas não é uma monarquia constitucional a unificação italiana não dá lugar a constituição a uma constituição italiana o poder do rei ele continua sendo um poder extremamente grande é uma monarquia como havia na Itália como havia na na Inglaterra é uma monarquia com muito mais poder mas ela faz um acordo com a burguesia logicamente né e se estabelece um regime parlamentar que é a forma de desenvolvimento de todos os países europeus a partir de 1870 a Comuna de Paris a unificação alemã e italiana a monarquia parlamentar italiana ela é uma monarquia como a gente já viu o Estado mantém fortes traços bonapartistas o que está indicando que digamos assim a forte imperfeição da revolução burguesa italiana aqui nós temos que entender uma coisa sobre a história a gente fala revolução burguesa nenhuma é igual a outra cada uma é cada uma cada país tem um desenvolvimento próprio e original parecido com o dos outros né digamos assim análogo mas não idêntico então por exemplo se na na Inglaterra se estabeleceu uma monarquia constitucional onde a burguesia dominava digamos assim acabadamente através do parlamento e o papel do rei era um papel muito diminuído porque a a revolução havia derrotado a monarquia e tudo mais o desenvolvimento tardio da Itália o precário desenvolvimento capitalista e tudo mais criaram um estado onde o poder era muito mais centralizado do que em outros estados esse fato de que essa tendência ao bonapartismo ela vai se refletir também no regime parlamentar o regime parlamentar italiano que vai até 1922 com a subida do Mussolini ele vai ser um regime dominado por personalidades fortes que tenham embora eles sejam eleitos e sustentados pelo parlamento eles são sustentados logicamente que por uma eleição do rincão vocês imaginem uma eleição na Sicília no século 19 como devia ser controlada pelos poderosos locais lógico é por isso que a história italiana nesse período ela é marcada pela presença assim de fortes personalidades que dominam o regime por exemplo basicamente rapidamente são sete etapas do começo até 76 é a chamada direita histórica com cavor depois a direita não se aguenta porque ela é uma direita monarquista o fortalecimento da burguesia leva a dominação direta da burguesia sobre o regime ou seja do partido radical aí você tem um período com um cidadão chamado depretes um outro chamado crispe e o último que é mais importante que é todo período de crise mais acentuada do regime chamado geolite esse é o geolite esse é o homem que representa o regime parlamentar no período de decadência dele uma coisa eu não vou entrar em detalhe aqui porque até nós estamos nos estendendo muito mas uma coisa que a gente deve levar em consideração é que esse regime parlamentar a instabilidade dele ela não é só considerada genericamente há muita muita crise e muita revolta há revoltas gigantescas há um período aqui se não me engano é na passagem do governo crispe para o geolite onde há um levante em quase toda a Itália de trabalhadores rurais e camponeses eles queimam fazendas tomam controle de várias cidades importantes da Itália então quer dizer é um regime bastante instável daí o caráter bonapartista até certo ponto do regime com o rei e com esses primeiros ministros dominadores a evolução da direita para os partidos liberais é uma evolução até certo ponto natural porque expressa o crescimento da burguesia e o declínio do que restava de forças monárquicas e feudais e feudais só uma pergunta fala quem quiser falar não entendi no regime dessa transição da monarquia para o parlamento com os dois é isso? não a monarquia estabeleceu o parlamento ela não tinha a condição de governar como monarquia absoluta então cria-se uma espécie de monarquia constitucional só que não há uma constituição de fato no começo do século o regime já apresenta sinais claros de esgotamento o esgotamento do regime é devido a que? isso aqui agora tudo isso aqui é muito importante para a gente chegar na compreensão do fascismo o esgotamento é devido a industrialização e a classe operária de um modo geral isso é uma coisa que também é importante que a gente tenha bem claro os regimes parlamentares europeus no final do século XIX começo do século XX eles são regimes que não conseguem existir sem o apoio dos partidos socialistas quer dizer a classe operária ela já é um fator de desagregação de desestabilização do regime de desestabilização e os